Pela final da Recopa Mineira, o Democrata já começa a temporada com decisão. O primeiro jogo da Pantera acontece neste sábado contra o Atletique Clube em São João del Rey. A Pantera ganhou o direito de participar da disputa depois que conquistou o troféu em Confidência do ano passado. A partida vai ser às três da tarde no estádio Joaquim Portugal. Viva a nossa Pantera!